Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu programa, ao meu canal, né? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Paulo e hoje eu vou falar um pouco de CapCut, é isso mesmo. Como você faz o efeito clone, né, de uma forma precisa, usando o seu computador, o seu PC. Hoje eu vou falar como que faz esse efeito usando o computador, o PC. E eu fui aqui na cidade, no Cristo Redentor, na minha cidade, foi eu e o Gabriel. A gente fez as imagens lá no Cristo, usei três tomadas, coloquei a câmera no tripé e filmei três vezes o mesmo local, sem deixar tremer, sem nada. E vocês podem conferir o efeito, né, como o efeito fica bacana. Então, se você quer aprender como que faz isso, bora lá pra tela do meu computador e desde já. No final, eu vou dar um bônus aí, esse bônus é pra você que trabalha com edição de vídeo e precisa aí de alguns templates, né, do Canva e tal. E quem me chamar aqui nesse vídeo, eu vou estar disponibilizando, né, no meu drive, pra pessoa baixar, o pack topzera aí de Canva. Então, é isso aí. Grande abraço e vamos junto nessa aula, então, que tá legal, hein. Bora lá. Bora então, pessoal. Tô aqui com a OBS Estúdio aberto e vamos lá então pra essa aula pra mostrar aqui dentro do CapCut, aqui dentro do PC. Então, bora lá. Aproveitem também, ó, e dá aquela curtida, hein. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Tô aqui dentro do CapCut já. A primeira coisa que tem que fazer, você vai importar, né, depois que você já jogou os vídeos, né, pra dentro do computador, você vai salvar todos, no caso que como eu gravei com o iPhone, é, não aparece pra mim não, mas depois eu vou mudar uma configuração no iPhone pra aparecer pra mim aqui, ó. Mas como eu já sei onde que tá os vídeos, hein, então aqui eu vou abrir, né, e vai importar todos aqui pra dentro, ó. Então, todos tá aqui dentro do CapCut. Tá aqui o primeiro vídeo, né, mas lembre-se, lembre-se de quando você fazer a primeira, a primeira tomada, igual essa que foi a primeira tomada, você certifique que sua câmera tá paradinha no tripé, pra não tremer, né, pra não tremer a imagem. E nesse dia aqui tava bastante ventando, ó, ó, como você vê que as árvores tão bem movimentando atrás dele lá, ó, beleza. Aí eu coloquei a primeira tomada, agora eu vou pra segunda tomada, que é essa aqui, ó. Bom, já tô aqui, né, com a segunda tomada. A coisa que tem que fazer agora é o seguinte, você tem que... Clicar em cima do vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você clica em cima do vídeo e vai abrir uma opção pra você fazer o efeito. Então, aqui no caso, eu vou clicar aqui uma vez em cima desses vídeos aqui primeiro, vou excluir. Clicar no lado direito do mouse e excluir o áudio. Separar áudio, beleza. Separei o primeiro, já deleta. Eu tô fazendo isso porque eu não vou usar o áudio, né, mas se você quiser brincar, você pode usar o áudio aí. Pode ter um clone, um conversando com o outro, né, que fica legal também. Então, vamos lá. Beleza, então agora que tá a segunda tomada aqui, a segunda imagem, a gente vai aqui marcar o vídeo. Dar um clique em cima do vídeo aqui. Você vem aqui em Mask. Mask. Aqui vai ter esse desenhozinho aqui, Split, né, que chama. Então, você vai dar um clique nele e já vai aparecer essa faixa branca aqui no meio. O que você vai fazer agora? Você pode girar essa faixa. Você vai girando ela bem devagarzinho. Agora você viu que você deixou no meio, você cortou a perna dele, né? Então, você vai ter que chegar, e isso, pra deixar aqui, ó. Então, o primeiro, o primeiro clone já tá aqui, ó. O primeiro clone já está aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Clicar fora e vamos aqui, ajeitar aqui a sua reguinha, né, do tempo. Vou colocar ela no início aqui. Agora, vocês vão arrastar o terceiro vídeo. No caso, o terceiro vídeo será esse aqui, ó. Que é onde que ele movimentou. Então, os dois, os primeiros, que é esse vídeo e esse aqui, ele nem fez movimento. E na hora que a gente estava gravando lá, eu optei em deixar, porque ele não é muito assim de gravar vídeos. Aí, eu deixei assim. Mas, assim, ele poderia um conversar com o outro, né, e tal. Ficava legal. Então, agora você vem aqui com o terceiro. Terceiro vídeo. Coloca aqui. Certifique-se que tá bem, né, no lugar certinho aqui. E faz a mesma coisa. Como o efeito aqui, que já tá marcado, você aperta aqui, ó. Beleza. Aí, você vai fazer o sentido aqui. Opa. Você vai, ó. Quando você vê que tá apagando os dois aqui, você faz o sentido ao contrário. E agora... Beleza. Você já fez o efeito clone. Então, agora, eu vou só ajustar aqui, agora, a imagem. Olha lá. O vídeo, ele mexe, né. As duas primeiras, que ele tá sentado, ele tá como se tivesse uma foto, né. Mas, esse é vídeo. E parece ele mexendo lá atrás, ó. Ele poderia um conversar com o outro. Só que eu tô passando a régua aqui, eu tô vendo. E você tem que ficar bastante atento nisso. Que a linha de divisão é que vai dar um efeito bem realista para o seu vídeo. Então, você vem aqui de novo, novamente. Clica. E certifique-se de colocar a régua no lugar certo. Senão, você vai cortar a pessoa. Aí, ó. E agora, vai ficar beleza. Prontinho. Pronto. Tá feito o efeito clone com três pessoas. Agora, eu vou só editar aqui e salvar o vídeo, né. Vou voltar aqui a... Pra voltar aqui, pessoal, o vídeo, é só parar o mouse no final do vídeo, que ele faz esse desenhozinho. Aí, é só você apertar e segurar e arrastar. Aí, ó. Apertei, segurei e arrastei. Pronto. Tá aí, ó, o efeito clone. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Esse é o efeito clone. Esse é o efeito clone no CapCut. Então, é o seguinte, pessoal. Então, é o seguinte. Esse é o efeito clone. E depois, eu vou trazer outro vídeo em seguida também, logo aqui, na porta da minha casa aqui. Eu filmei do mesmo jeito, né, pra fazer esse efeito. Então, vamos lá, então. Mas, desde já, eu quero pedir vocês aí pra curtir e compartilhar, porque isso é uma técnica bacana. Se você pegou direitinho a minha explicação, dá um joinha lá e comenta. Comenta aqui debaixo desse vídeo aqui, o que você achou, né. E é isso aí. Se inscreve aí no nosso canal. E tamo junto. Valeu. Vamos passar pra outro vídeo agora, hein. Então, bora lá na sequência aqui. Vou mostrar pra vocês outro exemplo, né, de clone no CapCut. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu já selecionei aqui, ó. Selecionei os vídeos, né. Vou dar o CTRL e segurar e marcar esses vídeos. Primeiro, vou lá dentro do CapCut. Vou lá em mídias. Import. Vou lá no meu disco local D. Tá aqui. Vou marcar esses vídeos aqui pra me fazer o efeito dentro do CapCut. Aí, já mandei isso lá pra dentro. Agora é só pegar aqui. Vamos ver qual que é o... Esse aqui é do meio, né. Onde que eu vou estar no meio ali. Vamos ver qual que é esse aqui. Opa, no cantinho. Agora vamos ver o outro aqui. O outro aqui. Não, esse aqui é do meio. Tem um que tá... Ah, tá. Aqui, aqui e... Tá certo. E aqui, vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro. Não, vamos pegar o primeiro. Ah, tá. Esse aqui. Vamos pegar ele aqui. Arrastar. Aqui pra dentro. De repente, você pode deixar... Vou editando aqui com vocês aqui. Junto com vocês aqui. De repente, você pode deixar a pessoa entrando, né. Na cena. Fica legal também. Então, aqui ó. Aqui, na hora que eu sair aqui, ó. Eu apareço meu ombro aqui. Depois eu entro lá. Então, aqui ó. Aqui eu vou dar um corte. Vou trazer a régua aqui, ó. Você vem trazendo a régua. E vai elevando a régua. Ó, começa aqui, ó. Beleza. Então, eu vou dar um corte aqui. Que eu já sei que eu apareço ali, ó. Pra dar um corte, você aperta aqui, ó. O Shift e o Ctrl. Beleza. Deletar esse pedaço. Lembrando de... Extrair o áudio, né. Você tem que extrair o áudio também. Se eu tivesse feito uma fala, um conversando com o outro, aí dava também. Mas eu vou aproveitar que eu já tô aqui rapidinho. Você aperta do lado direito do mouse. E... E separar áudio. Beleza. Depois você deleta. Pronto. Então, beleza. Vamos pegar aqui. Tá. Agora eu vou pegar... Peraí, deixa eu ver aqui. É aqui, eu fico aqui. Agora esse aqui, no meio. Então, esse aqui agora. Vamos ver aqui. Eu tenho que fazer o seguinte aqui pra dar certo. Eu vou cortar aqui. Chega até aqui. Que eu já apareço aqui no meio, né. E é só um pedacinho, só. De repente, eu vou deixar até em câmera lenta esse aqui do meio. Pra dar certo. Na hora que eu for colocar e fazer o clone. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no canto. Só pra me ver, né. Como que vai ficar. Deixa eu deixar a régua sempre no início aqui, ó. Agora a bola lá. Vou colocar aqui, então, aqui. É... O mascarar aqui. Você clica na camada aqui, né. No vídeo. Eu vou aproveitar que sempre eu acabo esquecendo aqui. Vou deletar o áudio. Separar áudio. Pronto. Fila pra baixo. Deleta. Pronto. Vai a cor aqui. Mask. Aperta aqui o dividir. Só rodar agora. Opa. Ah, tá. Deixa eu só entender aqui. Pera aí. Porque como... Deixa eu chegar um pouco a vareta aqui. Aí. Agora entendi. Deixa eu... Mexer aqui agora que vai dar certo. E é muito precisa essa régua. Aí, ó. Agora eu tô aqui. Beleza. Vai ficar perfeita. Vou mexendo até aqui. Vamos ver como é que... Porque senão não pode dar um corte muito feio, não. Porque senão dá até pra... Se a imagem... Por exemplo, o tempo, né? Se o tempo mudar na hora, já era. A pessoa tem que ficar muito atento nisso. Mas dá pra gente igualar ainda... A imagem, né? Usando um... Correção de cor. Então, eu vou agora com a terceira imagem. Já não é essa também. Vamos ver qual que é. É essa aqui, ó. É essa aqui. Colocar ela aqui no cantinho. Vamos ver até onde que ela... Que ela começa aqui. Ó. Perdão. Ctrl... Ctrl Z. Tem que dar o Ctrl Z ali que eu apertei sem querer. Ele o Delete. Eu acho que vai dar uma jogada até boa. Porque aí eu posso pegar aqui. Eu indo lá encontrando com os dois lá. Que legal. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, pra fazer aí... Vocês devem estar pegando aí, né? Vou colocar aqui a régua de novo. Novamente. Deixa eu colocar aqui. Aí. Agora eu vou aqui em dividir. Aí. Eu acho que agora vai dar certo. Opa. Oi. 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 Beleza. O bom pessoal que a gente fazendo em tempo real com vocês aqui... Vocês pegam... Aqui sim. Beleza. Vamos ali em correção de cor aqui. E vamos fazer a primeira correção aqui. Pra saber qual que é a cena, pessoal... Vocês vão ter que ir nas camadas aqui. Tá vendo? Se você clicar com o mouse... Aí você vai mexendo. Eu vou clicar nessa primeira de cima aqui... Pra me ver... Aonde que vai mexer... Aqui na... Na iluminação. Vamos ver aqui. Ó. Mexeu. Só que deve ter mexido na de baixo. Deixa eu só puxar aqui... Pra realçar aqui... Pra me ver. Não. Até aqui... Deixa eu voltar aqui... Ah, tá. É porque o mouse tava fora aqui. Coloquei o mouse... A régua, né? A régua do tempo. Tava fora aqui. Não tava dando pra me ver. Voltei com ela aqui pra me ver. Beleza. Aqui tá a luz. Muita luz. Eu vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. Opa. Essas duas aqui igualou. Essa imagem aqui... E essa aqui igualou. Perfeito. Então, agora... Eu vou para... Deu uma diferencinha pouca... Na hora que a câmera tremeu. Porque a câmera tem que ficar parada. Ali, ó. Deixa eu ir para o terceiro aqui de baixo aqui. Beleza. Vou para o terceiro ali de baixo. E vamos na iluminação. Vamos lá. Opa. Foi muito forte. Vamos voltar. Vamos voltar. Vou voltar. Opa. Eu acho que aí deu, hein? Deu. Aí deu. Porque a parede ali tá meio assim mesmo. Se faz uma correção, aí deu certinho. Lembrando que eu não vou poder deixar ela muito comprida, muito grande. Porque a câmera trepidou no meio, né? Ela trepidou logo na cena do meio aí, né? Que eu gravei. É onde não podia ter trepidado. Então, por isso que esse efeito é muito bom para fazer. Mas tem que ficar parado, paradinho a câmera no tripé. Mas é o seguinte, pessoal. Vocês pegaram a ideia. O interessante é vocês pegarem a ideia. De como que é. E o bom também é que você sempre tem que apertar os botões. Sempre tem que ser curioso, né? Para poder mexer no programa, né? Porque esse programa CapCut tem muita coisa escondida nele para você usar. Mesmo sendo gratuito, né? Usando ele gratuito. E mesmo também você tendo a possibilidade de trazer efeitos de outros programas para dentro do CapCut. Também tem como você fazer isso. Deixa eu ver um pedacinho como é que ficou aqui. Alguns detalhes aqui que eu mostrei aqui também, né? De outra forma de como você faz o efeito clone aí no CapCut. É aqui para PC. E tamo junto. Se inscreve aí no nosso canal. Deixa aquele sininho. Curte aquele sininho. Tuf, tuf, tuf na tela. Aí, ó. Aperta aí. Se inscreva no nosso canal. E tamo junto. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Tuf, tuf. A CIDADE NO BRASIL